Olá alunos, olá alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia e agora nós iremos falar sobre a estatificação social, especificamente agora em Max e Max Weber. Existem algumas diferenças e são essas diferenças que iremos discutir. Em Max, é importante lembrar sempre que, primeiro, a consciência social é determinada pelas formas de existência material de uma dada sociedade. Então, o modo como os homens e mulheres de uma dada sociedade produzem as suas formas materiais de existência vai determinar, segundo Max, as formas e níveis de consciência, aspectos relacionados à ideologia, alienação e tudo mais. Segundo Max, ainda, a classe social seria marcada pela posição ocupada no processo produtivo. Vejam como as coisas se entrelaçam. As formas de existência material vão determinar formas de consciência e o modo pelo qual o indivíduo está inserido no processo de produção dessa vida material vai acabar sendo fundamental para a constituição das classes sociais. Para Max, a principal estratificação social no capitalismo seria o sistema de classes sociais, onde ele vai destacar duas como sendo as fundamentais. A burguesia e o proletariado. Aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho. Lembrando também que essa mesma burguesia não é um todo homogêneo. Ela é composta de pequenos proprietários ou pequena burguesia, uma média burguesia e uma grande burguesia. E o proletariado, por seu lado, é o grupo de trabalhadores. No caso do Marx, na época do Marx, o grupo de operários, Fabris. E também vamos ressaltar aqui a existência de uma classe média, que depois falaremos um pouco aqui em Weber. Bom, para fechar essa parte de Marx, a reprodução do sistema de classes, esse aqui que nós falamos, é de fundamental importância para a manutenção do modo de produção capitalista. Segundo Marx, está baseado na relação de dominação e exploração da classe que se apropria da riqueza e aquela classe que produz, basicamente, toda a riqueza social. Isso vai ter implicações políticas, ideológicas, culturais e na própria constituição do Estado burguês, segundo Marx. A saída para isso seria, segundo Marx, a ditadura do proletariado, rumo a uma sociedade comunista que acabaria com esse sistema de classes. Já para Marx, o trabalho, portanto, a produção material, não é necessariamente o único agente a determinar, nem o mais importante, necessariamente, as divisões sociais. Para Weber, também concorrem junto às classes, na criação de formas de consciência, o nível de status e também a posição política do indivíduo. Para Weber, além da classe, o indivíduo que tem um prestígio em uma comunidade, ou então, politicamente, ele está bem localizado no interior de uma sociedade, ele vai controlar posições importantes na política, ele vai constituir riqueza, status, e também, isso muito na nossa classe média, a ideia meritocrática do merecimento. Então, é importante isso também no sistema teórico weberiano. Além disso, o Weber vai falar em situação de classe. Além de considerar status, posição no partido, ele vai dizer que a posição e a situação de mercado e de trabalho também vão ser fundamentais nessa configuração. Como assim, situação de mercado? Weber diz que existem tipos de empregos que são mais ou menos valorizados conforme o tempo histórico. Por exemplo, na sociedade antiga, existia um tipo de emprego ligado a atividades práticas que não era valorizado. Na sociedade burguesa, sim, certos ramos, por exemplo, do comércio ou universitários, são mais qualificados socialmente, mais bem vistos que outros. Além disso, nós temos uma situação de trabalho ligada à classe, que é referente à posição ocupada dentro de uma mesma profissão. Por exemplo, na classe médica, nós temos desde o estudante de graduação, o cara, a pessoa que está fazendo a residência, até um nível mais elevado de qualificação, um médico mais experiente. Isso vai determinar também uma situação de classe relacionada ao trabalho. Essa foi a aula de hoje, até a próxima.